Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem o patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Aqui está o nosso cupom promocional e exclusivo para vocês inscritos no nosso canal Godoy1x. Para se cadastrar é muito fácil, o link está na descrição do vídeo, no nosso comentário fixado. Acesse pelo nosso link, inclusive dá uma força aqui no nosso canal e aí realize o seu depósito com o nosso cupom Godoy1x. Campeonato Italiano, Juventus e Sassuolo. Aproveite com o nosso cupom, faça o seu palpite vencedor na 1xBet. Bom galera, e nesse mercado da bola do Flamengo, onde pode envolver possíveis saídas e chegadas mais recentes, por exemplo, Mateuzinho, lateral direito do Corinthians, aceitou a proposta da equipe paulista. Thiago Maia encaminhando sua saída para o Internacional. E aí com isso o Flamengo vai trazer o Marcos Antônio para substituir o Thiago Maia. O Pablo, o Pablo não vai para os Estados Unidos, então ele vai sair também? Não, a questão do Pablo já parte mais para uma recuperação de lesão, né? Tem de Nietzsche, o Flamengo daqui a pouco estreia contra o Aldax e aí de seguida vai continuar sua pré-temporada nos Estados Unidos. Esses jogadores não vão para lá, então já vai... Enfim, está movimentado, pode ter algumas de fato, algumas saídas. E entre essas supostas chegadas, né, que a gente fala de Léo Ortiz, já falamos de Vinha e outros jogadores, o Marcos Antônio. Uma novidade? Não é uma novidade. O Flamengo já mostrou esse interesse, inclusive o Flamengo já havia consultado o atleta sobre um retorno para o futebol brasileiro na janela de 22-23. E agora, mais uma vez, aparece o seu nome. Marcos Antônio, que assim como vários jogadores jovens, né, acaba saindo, passa pelo Shakhtar Donetsk, grande parte do público do futebol brasileiro que acaba acompanhando não o conhece, não o reconhece e depois acaba ali aparecendo no futebol europeu. A diferença é que o Marcos Antônio, ali do Atlético Paranense, né, saiu muito jovem, ele passa por Portugal, no Estoril, depois ele passa para o Shakhtar Donetsk, foi muito bem no Shakhtar Donetsk, já tem, né, essa... Pega muitos jogadores jovens, né, brasileiros, acaba trabalhando com os jogadores, depois acaba revendendo, vendeu para Alásio, passou lá pelo futebol italiano, algumas coisas não teve tantas oportunidades assim, não acabou acontecendo como ele imaginava, e acaba sendo ali emprestado, aí foi emprestado para o futebol da Grécia, né, tá jogando ali no Paoc, mas, então, já passa mais um desses vários brasileiros que acaba ali surgindo e passando ali pelo Shakhtar Donetsk. E o Flamengo, na ocasião, o interesse do Flamengo era nessa janela, Shakhtar Lásio, aí na ocasião ele, então, foi para o futebol italiano. Sendo bem sincero com vocês, do Shakhtar Donetsk, a gente acompanhava, conhecia bastante ali já o Marcos Antônio, viu os jogos, né, pelas competições europeias, assim como na Lásio, ele, inclusive, jogou a Liga Europa. Agora, no Paoc, que é o seu clube mais recente, não, mas, de qualquer forma, a gente já tem algumas características, e eu vou mostrar aqui para vocês esse interesse atual do Flamengo, mas também já é um interesse que já vem, né, já tem um histórico aí. Marcos Antônio, que é um volante que joga como camisa 5, um substituto do Thiago Maia, e também como um camisa 8. Ele tem uma característica bem diferente desse elenco do Flamengo. A gente, assim, pode dizer que o Marcos Antônio, como meio campista, ele é bem diferente do Pulgar, até mesmo do Thiago Maia, do Alan, desses volantes que trabalham, né, meio campistas que trabalham um pouco mais atrás, próprio Gerson, então, é uma característica um pouco diferente, a sua característica de jogo, tá? Ele trabalha como camisa 5, à frente da linha da defesa, quando a gente fala do Tite, por exemplo, estou até aqui com a prancheta, a gente fala desse 4-1, 4-1, desse 4-3-3, ele pode ser esse primeiro volante, mas ele também trabalha no 4-2-3-1, sendo dupla, ou até mesmo como esse camisa 8, né, esse meio campista um pouquinho mais avançado, sobretudo ali pelo lado direito, ou também atua pelo lado esquerdo, mas um pouquinho mais pelo lado direito. Então, o Marcos Antônio trabalha como um 5 e trabalha como um 8, tá? Genericamente, quando a gente fala sobre questões de números. Mapa de calor dele, esse aqui é o mapa de calor dele no futebol italiano, tá? Então, aqui no futebol da Lazio, apesar dele não ter tido muitas oportunidades, principalmente ele como titular, mas a gente vê, né, ocupando ali muitos espaços e tal. E esse mapa de calor aqui, que eu trago pra vocês, é da Liga Europa, e a gente acompanhou bastante, né, a Liga Europa, então a gente acompanhou bastante ali também as atuações do Marcos Antônio, né, consequentemente. Ele trabalhando mais até como um primeiro homem do meio de campo. Apesar de não ter muitas atuações, até mesmo na Liga Europa, os seus números individuais, quando a gente fala de eficácia, são positivos. E aqui eu mostro pra vocês, né, eficácia de jogo 94%, passa no próprio meio de campo 98%, no meio de campo adversário 89%, abre um parêntese aqui, havia muita participação dele, bola longa 50%, lançamento certeiros, olha lá, 83%. Então, números individuais positivos do Marcos Antônio. Muito mal comparando, mas é pra gente ter uma linha, né, ali de raciocínio, o Marcos Antônio, ele é aquele típico jogador do meio de campo, volante, que o Tite gosta. Que mais recentemente, nos seus trabalhos, foi o Fred, por exemplo, da seleção, não tô comparando ele com o Fred, quem é melhor ou pior, mas sobre estilo do jogo, e também com o histórico Corinthians, do Tite, do Elias. Então, o Marcos Antônio, ele tá nessa fonte desse jogador, que é rápido, dinâmico, ocupa muito espaço no campo, trabalha como primeiro homem, também trabalha, e ou, trabalha como um segundo homem. E convenhamos, muitos treinadores gostam dessa característica desse jogador, e o Tite gosta demais. É muito, a gente vê demais no trabalho do Tite, esse tipo de jogador. Muito rápido, muito dinâmico, ocupa espaço, tem velocidade, ele é um volante com velocidade, tá? Muito, assim, não dá pra gente, né, cravar, mas seria o volante mais rápido do Flamengo, existe essa possibilidade. Inclusive com a bola no pé, porque ele é bem rápido, ele é bem ágil, né? O futebol, a gente chama esse tipo de jogador de motorzinho, não é isso? Eu acho que o Marcos Antônio caberia bem esse apelido, né, essa brincadeira aí do famoso motorzinho, é mais ou menos o que ele é. Então aqui, ó, trabalhando como um cinco, na frente da linha defensiva, né, imaginando aqui o Tite trabalhando e retornando, né, com a sua linha com quatro jogadores, no 4-1 a gente veria o Marcos Antônio aqui, tá? Uma dupla com dois, ele faz esse papel aqui também, então no caso no 4-2-3-1 ou no 4-3-3 com dois volantes, ele também é esse jogador. No caso de trabalhar com um pouco mais à frente, mas aí você quer adiantar um outro volante, o Marcos Antônio também faz isso, seja pelo lado direito, pelo lado esquerdo. No Shakhtar Donetsk, inclusive, foi onde ele fez bastante essa função, tá? Trabalhando bem nessa linha aqui do campo, pra ter essa chegada, pra ter essa dinâmica. Eu acho que dinâmica, eu acho que é uma palavra bacana que resume bem o que é o seu jogo. Como a gente havia falado, né, não surpreende o interesse do Flamengo no atleta, o Flamengo já tem um histórico recente de uma busca, de uma consulta para o jogador, agora principalmente, galera, principalmente com o técnico Tite. Eu acho que seria um reforço que casa muito com aquilo que o Tite pensa sobre futebol e aquilo que o Tite pensa muito sobre. O jogador meio campista, o volante que trabalha, quais as funções que ele pode fazer, ele tem a característica, né, individual pra cumprir determinadas funções. O Tite gosta desse tipo de jogador. E o Marcos Antônio, ele tem muito dessas características, principalmente, reforço, principalmente, dinâmica, velocidade, preenchimento de espaço e velocidade com a bola. Por isso que eu falo pra vocês, por uma possível saída do Thiago Maia, né, para o Internacional, e um possível, né, chegada do Marcos Antônio, e aí seria visto como um substituto, ok, substituto pelo cumprimento da posição. Mas são jogadores muito diferentes e que cumprem funções completamente diferentes, tá? O Marcos Antônio, ele tem muito mais dinâmica do Thiago Maia, o Thiago Maia tem muito mais vigilância, né, e posicionamento defensivo do que o Marcos Antônio. O Marcos Antônio tem mais chegada, tem mais velocidade, tem mais fluidez no passe, até mesmo que o Thiago, que tem mais força, e o Thiago tem mais essa agilidade, essa dinâmica no meio de campo. Então são jogadores com características bem, bem, bem diferentes, porque possivelmente vocês vão ver algo parecido com o substituto do Thiago Maia, ah, pra entrar no lugar do Thiago Maia, são bem diferentes, beleza? Valeu, galera, então não se esqueça de deixar o seu like, deixa a sua curtida, a gente vai se vendo por aqui, um grande abraço a todos vocês, se cuidem, e tchau, tchau!